Está mostrando aqui Carlos Cevacho mostrando aqui Dois filhotes de peba Duas fêmeas A gente vai fazer a soltura dela depois E tudo bem Fêmea, está gordinha Pegaram magas, pegou magas aqui no setão A bichinha estava maguinha Dois filhotes de peba Como ela está de gordura A comida todos os dias A alimentação dela aqui é muito bom Eu vou soltar ela aqui Para não deixar um bichinho Sou fêmea Isso aqui vai ser feito a soltura Desses dois animais Eu vim para cá A gente vai fazer a soltura O mínimo tem uma serpente também está aí A gente vai fazer a soltura dela Obrigado, gente, Carlos Cevacho Mete o dedo aí no canal Se inscreva no canal Mostrando aí dois filhotes de peba Isso é dois filhotes, gente Não é um peba É uma da idade Já uma jovenzinha Uma está mais madurinha E outra uma jovenzinha De peba Obrigado mesmo Para que toda a inveja Carlos Cevacho Gostando aí A natureza Então obrigado aí Um abração Que Deus abençoe vocês Me toca o dedo Se inscreva no canal Carlos Cevacho Estamos juntos Obrigado